É nega, tava mexendo na gaveta Achei seu brinco de argola e aquela presilha preta Maldita presilha preta que me fez lembrar Tava arrumando a minha vida, mas tô doido por cê bagunçar Mó jeito de menina, moça Volta a fazer o meu feijão Que agora eu prometo que eu lavo a louça pra você Pra tudo ficar bem, pra tudo ficar zen Pra tu não ficar sem me chamar de meu bem Eu ficava te olhando na pista 99% de perfeição, só faltou ser cientista Eu sei que eu sou mala sem alça Só que você também às vezes é mais folgada que as minhas calças A culpa não é minha nem é sua, sem problema Já que é rap, vamos pôr a culpa no sistema Não deve haver rancor, onde já se teve amor Então jura que cê rega todo dia a flor que eu te dei Foi bom enquanto durou, durou Enquanto tava sendo bom, mas acabou Desculpa aí, mas acabou Seu negro não tá mais debaixo do seu edredom É fria, foi bom enquanto durou Enquanto tava sendo bom, mas acabou Desculpa aí, mas acabou Seu negro não tá mais debaixo do seu edredom A gente nunca teve a música só nossa Daquela que toca faz lembrar e te deixa na fossa Mas agora vários casal vão curtir esse som Porque cê não me rendeu casamento Mas tá me rendendo um rap bom É fria, tu virou letra de rap Imortalizada pela minha voz Entre os claps, tô no mesmo cep Quando cê quiser me procurar Mas não garanto nada se eu já não vou tá acompanhado por lá Daí cê vai bater na porta pra dizer que me ama, que me quer Mas outra mina que vai te atender Cê vai me ver vindo lá no escuro Vou abraçar ela por trás e vou dizer Hoje não tem pão duro Não é que eu quero que cê saiba o que vai ser Só quero que cê saiba que vai ser da hora Quando a gente tiver junto, fio E quando cê me ver dizer que não vai mais me ver E vai sofrer, não vem tentar mudar de assunto, fio Foi bom, foi bom enquanto durou E durou, enquanto tava sendo bom Mas acabou, desculpa aí, mas acabou Seu negro não tá mais debaixo do seu edredom É fria, foi bom enquanto durou E durou, enquanto tava sendo bom Mas acabou, desculpa aí, mas acabou Seu negro não tá mais debaixo do seu edredom Vivi por 20 anos sem saber que cê existia Mas depois de perder você é difícil viver por 20 dias Agora é quem vai me trazer paz e sossego Quem vai deixar de lado o projota pra me chamar de meu nego Eu no melhor estilo vagabundo Sou muito preguiçoso pra eu ver se tem alguém melhor no mundo As outras mina fica puta Porque você ganhou a luta Delas mesmo sem nem ter entrado na disputa Mas cê tá sempre complicando Mas se envolver contigo, o cara tem que ter coração de corintiano Sou fredor, de sentimento eu sou credor Se cê não quer, falou, tô saindo, já vou Levo na mala minhas roupas e nossas fotos de recordação Me arranja aí dois e trinta pra condução Eu queria terminar com a rima mais pesada Mas se eu não posso dizer que eu te amo Eu prefiro não dizer nada